Adivinha a cabeça certa Round 1 Vamos lá A, B ou C Mano, isso aí tá com cara de ser o... O C C Eu chuto o C Ah, irmão Comecei já desse jeito, comecei bem Abri o joguinho com chave de ouro, irmão E pior, deixa eu falar como eu acertei É porque eu percebi que a cabeça dele tá olhando pra lá E que eu percebi que na privada tava olhando pra lá E o único dessas do cabeça que tava olhando pra lá É ele, então encaixava certinho Foi assim que eu chutei certo Vamos lá Round 2 A, B ou C Nossa, isso aí é difícil, irmão Eu vou chutar B B Vou chutar B Mano, eu tô muito bom de chute, irmão Vou virar jogador de futebol Eu tô chutando muito bem Olha lá ele aí, irmão Nossa Clássico da literatura Round 3 Round 3 A, B ou C Irmão, esse Esse O C O C C Porque ele tem cara de ser do exército Ah, sabia, esse aí tava muito na cara Porque privada de exército Só aquele cara tinha cara de ser do exército Você não foi nem chutei Isso aí eu interliguei as informações Não chutei Porque eu sei que esse do exército Tinha esses carinhas com mais cara de exército aí Olha Ronde 4 A, B ou C Ah, mas esse aí também tá na cara, irmão Não, quem erra, esse aqui é um burro É um burro É o A Mas é óbvio que é o A Ah, esse aí também é o Nível fácil É, realmente Olha lá O momento que ele apareceu Foi esse Foi esse o momento que ele apareceu Olha lá Deu um tchauzinho ainda Enfim Round 5 Descubra qual desse tá errado Qual desse tá errado, gente Ah Aqui tem um de Moicano Tem um de Moicano aqui Ah, acertei Descobri, quer dizer De quem é essa sombra Round 6 De quem é essa sombra Ah, mano Eu não sei dizer o nome Não sei nem dizer de quem é, mano Aqueles robôs não Aqueles robôs não Eu não vou saber dizer o nome Ah, e como que eu vou saber Que o nome era Titan Camera Câmera Titã Round 7 Qual a cabeça Acertei a cabeça A, B ou C Mano, esse tá com uma cara De a cabeça Ser o A Tá com cara de ser o A Ah Esse descobri pela tonalidade das cores Assim Tava me parecendo ser ali, ó Gente, eu sou muito bom em chute Eu não sei de fato A resposta de nenhum Mas eu tô acertando Porque eu fico tendo uma Xdetetivezinha Eu fico tipo assim Ah, essa cor tá parecendo essa Esse foi o momento que esse bichão apareceu Cabeça de privada Round 8 A, B ou C Olha Olhando assim por cima O A É a tonalidade vermelha Falei, irmão Eu sou muito bom nisso, irmão Gente, se você tá acertando também Mais que eu Ou mesmo tanto Comenta aí pra mim Quero saber se eu sou bom Se vocês também são bons Ou se vocês são ruins Eu sou bom Ou se vocês são bons Eu sou ruim Quero saber Tá, acerte a cabeça Round 9 A, B, C Olha, esse eu vou chutar A letra A Ah, letra C Errei Ah, errei Se você acertou Deixa like Pra eu saber que você acertou Eu vou basear pelos likes Quem tá acertando muito Se tiver pouco like Eu vou saber que eu sou o melhor Se eu tiver muito like Eu vou saber que vocês também estão acertando Quando você acertar algum Você deixa like Se você já acertou algum Você deixa o like também Se você errar todos Aí você não deixa o like, né Eu quero saber Quem acerte algum Dê like Se você errar todos Você não acertou todos Você não acertou Então você não deixa o like Vai me confundir Ó, encontre três diferenças Nas fotos Encontre três diferenças Três diferenças Mas três é muito Ó, o baba Não tem baba aqui Que mais, que mais Ó, o carro vermelho Não tem carro vermelho aqui O... Ai, faltou só um Qual que eu não descobri? Ah, eu não descobri Esse aqui da ruazinha Mano, é muito pouco tempo É pouquíssimo tempo Que ele me dá Pra eu descobrir Ó, encontre o único diferente Qual que é o único diferente? Ó, um de onze Encontre o único diferente É tudo igual, mano Ah, não consegui Não consegui Ué, mas o que tem de diferente nele? Ah, tá As bolinhas aqui é maior Essas duas aqui da esquerda Ó, maior Entendi Ah Um de doze Qual a cabeça certa? A cabeça certa? Olha, irmão A cabeça certa... Eu acho que é o B Ah Chama aqui Chama 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 Ai Vai quebrar a câmera Assim, irmão Mas não vai conseguir Filmar mais nada Ah, tá É aquele que tava possuidinho Beleza, mané Round treze Aonde treze Escolha a cabeça certa Aonde? Cabeça aonde? Ah, tá lá atrás? Ai, mano Esse é o B Eu acho que é o B Ah, acertei Uhul É o B Nossa, esse aí eu não sei nem porque eu chutei Esse foi o chute mais chute que eu chutei Ah lá Esse foi o chute mais chute chutado e acertei Round 14 Round 14 Round 14 A, B, C, A, B, C Ah Não, esse é o A, mano Certeza, irmão Porque esses outros dois aí apareceram em momentos diferentes Ah lá Ah Esses outros aí só apareceram em momentos mais épicos Mais barulhentos Ah lá Esse aí que geralmente aparece em lugar fechado Round 15 A, B, C A, B ou C Mano Esse acho que é o C O C Ah, errei Era o A Ah, não é só de acertos que se vive um homem, né? Ai, credo Cara bizarro, irmão Round 16 Descubre as três diferenças entre as duas fotos Ah, esse botão vermelho O que mais? Ah, essa camerinha aqui não tá aqui atrás Mano, eu sempre acerto só dois Qual que é o outro que faltou? Ah Esse fio aqui na cabeça Mano, é muito pouco tempo pra descobrir três Eu sempre aconselho dois Olha lá Round 17 Descubra qual desses é o único diferente Qual o único diferente Achei Não, pera Cadê? Aqui Esse aqui, ó Não tem as bolinhas aqui, ó Ah, irmão Esse eu sabia já Esse eu sabia não Esse eu acertei Round 18 Qual a cabeça certa? A, B ou C A, B ou C A, B ou C Ah, mano, é o B Nunca vi nenhuma câmera sair de nele da privada Ou vi Não lembro, mas é o B Vou chutar B Ah Tem câmera sair da privada assim Eu estava errado Eu estava errado Nossa, eu sou muito burro, irmão Nossa, não lembrava disso Que tinha uma câmera privada Caramba Round 19 Round 19 Com a cabeça certa A, B ou C A, B ou C A, B ou C Olha, esse tá com cara Nossa, irmão O B O B Ah Ai, toma Toma Toma, toma Toma Nossa, esse aí Ai, esse aqui ele que é meio super poder, né Ah, esse mesmo, mano Dá mó medo desse Ele é mó rapidão, mano Quando eu reagir esse aí Eu fiquei boquiaberto Assim, ó Você é louco, irmão O bicho é rápido Round 20 A, B ou C Ai, meu Deus Ai, meu Deus Vai, é o último Vou fechar com chave de ouro B Eu acho que é B Ah Fechei com chave de ouro Gente Comenta pra mim Qual vocês acertaram Comenta Eu quero saber se vocês acertaram muito Se vocês acertaram algum Deixa o like pra eu saber Porque Só quem errou todos Não vai dar o like Aí eu vou conseguir me basear Enfim Inscreve-me nesse canal Espero muito que você tenha gostado desse vídeo E obrigado por vir até aqui Volte sempre Falou Tchau É tos Mano Na moral É o Cabeça de Privada